O samba é só magia, é puro ouro Cada vez mais é o tesouro da Julieta de Moreira O samba é a previsão que vale a pena Não há quem pegar o decoro se a alma não é pequena Quem sabe samba mesmo, quem que não sabe ouve o refrão O samba ganha o mundo, faz uma revolução Sarroga, sarrogo, erra, tira um corpo do salão O samba é o mesmo aos pés da tradição Por isso vem pro samba no citar Pode ficar à vontade, chega em sempre e provoca O samba é um privilégio pra quem toca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Que é só magia, é puro ouro Cada vez mais é o tesouro da Julieta de Moreira O samba, o samba é a previsão que vale a pena Não há quem pegar o decoro se a alma não é pequena Quem sabe samba mesmo, quem que não sabe ouve o refrão O samba ganha o mundo, faz uma revolução Sarroga, sarrogo, erra, tira um corpo do salão O samba olha o futuro, mesmo aos pés da tradição Por isso vem pro samba na tua cidade Pode ficar à vontade, chega em sempre e provoca O samba, o samba é um privilégio pra quem toca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Brota no chão da cidade, mostra o seu bom carioca Obrigada.